Kathleen faz questão de mostrar o rosto. Para incentivar outras meninas a prestarem seu depoimento, mesmo que tenha passado anos, para não se calarem. É importante. Ela é uma das dezenas de vítimas que chegaram a procurar a Delegacia da Mulher em Anápolis depois que a imagem do ginecologista Nicodemos Júnior Stanislau Moraes, de 41 anos, apareceu na televisão suspeito de abusar sexualmente das pacientes. Kathleen tinha 12 anos quando foi atendida pelo ginecologista. Hoje, aos 20, mais madura é que entendeu que foi vítima de um abuso. Ele veio me mostrar ponto G, ensinar o que era ponto G, me tocando. E veio começar a falar que homem é diferente de mulher, que mulher não era tanto visual como homem. E aí levantou e colocou minha mão na parte íntima dele. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, também está entre as vítimas. Nessa consulta, ele foi bem acedidor, fazendo comentários invasivos, toques invasivos, desnecessários, utilizando da profissão dele para abusar sexualmente de mim, toques desnecessários, comentários desnecessários. Sempre querendo transparecer que eu estava aceitando aquilo por vontade própria, uma coisa que não era. Até esta quinta-feira, pela manhã, pelo menos 50 mulheres procuraram a delegacia para denunciar o médico. São vítimas de cidades goianas, Distrito Federal e de outros estados também. A investigação começou com apenas uma denúncia, no início do mês. Foi quando a polícia descobriu que o suspeito já tinha outros casos do mesmo crime contra ele. No Distrito Federal tem uma sentença condenatória dele por uma vítima e pelo mesmo crime. Lá ele só recebeu a pena restritiva de direitos, porque era apenas uma vítima. E o juiz do Distrito Federal entendeu que a cassação do CRM dele seria uma medida muito drástica. Nicodemos Moraes foi preso preventivamente, enquanto atendia numa clínica em Anápolis. Uma força-tarefa foi montada para atender as vítimas na delegacia da mulher. Nós estamos aqui para ajudá-las, para que elas possam falar com a gente. Nós somos todas mulheres que estão ouvindo, estamos tendo toda a cautela, o sigilo, para que elas sejam amparadas e para que esse crime não fique encoberto.